Senhora Presidente, caros colegas vereadores, demais presentes, TV Replay, trago hoje a esta casa uma indicação que não deu tempo ser redigida no prazo. Eu vou apresentar ela verbalmente e peço que seja colocada na pauta da próxima reunião para que entre em discussão e votação. Indico à mesa diretora, ouvido plenário e cumprido as formalidades regimentais, que seja encaminhado ao senhor prefeito do município, Felipe Porto, solicitação no sentido de que seja realizada a obra de canalização de esgoto na rua Marechal Deodoro para a tubulação já existente na rua São Vicente Paulo. Da decisão desta casa e do inteiro teor desta proposição, seja comunicada ao senhor prefeito do município, Felipe Porto, e ao senhor secretário municipal de infraestrutura do nosso município. justificativa, foi em atenção a solicitação de vários moradores daquela rua que foi elaborada esta indicação. Trata-se da canalização que sai ao lado da antiga delegacia e quando chove, acolhe a água vinda do loteamento Correia que desce desde a casa de Adail, passando pela igreja Assembleia de Deus e as demais casas até a delegacia, onde desemboca na rua. Há mais ou menos 20 metros, já existe, na esquina da rua São Vicente, ao lado da barbearia, uma tubulação que dá o destino adequado ao esgoto. De acordo com alguns moradores, quando chove, danifica o calçamento do local que desemboca essa água. E quando passa a chuva, fica acúmulo de água na tubulação ao lado da delegacia e apresenta muita moriçobra. Então, fica aqui essa minha indicação. Eu peço que seja redesigida pela Secretaria da Casa e que entre na pauta da próxima reunião para que seja discutida e voltada. Obrigado.